Quando o empresário não está atuando naquilo que é mais importante, ele só está pagando incêndio, ele não está ali realizando ações que vão fazer a empresa ter mais solidez no futuro, vão fazer ela crescer e ter mais, adivinha, lucro no futuro. Ou seja, o empresário tem que pensar em ações que, além de evitar com que ele pegue a clientes, vão fazer com que ele atraia mais clientes. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem a sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara e aqui a gente fala sobre como tornar a empresa mais lucrativa e ganhar mais tempo na vida pessoal. Então, se você tem um pequeno e médio negócio, não deixe de acompanhar aqui o nosso conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, mas também que pode assustar um pouco a princípio. A gente vai falar desse tema tão curioso assim, que é, assim, sobre incêndio, né? E a gente vai falar como apagar incêndios, e não necessariamente, não é sobre incêndios numa floresta, numa mata, né? A gente vai falar aqui sobre incêndios numa empresa. É isso mesmo, Atadarado, que a gente vai falar hoje? É exatamente isso, Sara. Pode parecer estranho, mas é os incêndios que acontecem numa empresa, viu? Mas você falou da mata, você vai ver, nós vamos ver aqui, né? Que os incêndios que acontecem nas empresas, eles são parecidos com aqueles que acontecem também numa floresta. E aí eu queria também lembrar você que está nos assistindo para se inscrever no canal, né? Deixar seu comentário, deixar seu like, e compartilhar esse conteúdo com outros empresários para a gente atingir o maior número de empresários possível. Então, Atadarado, explica um pouquinho mais para a gente o que significa, né, um incêndio numa empresa. Você poderia explicar para quem está nos escutando aqui? Veja, um incêndio numa empresa, ou apagar incêndio numa empresa, mas, respondendo a sua pergunta, um incêndio numa empresa significa o momento em que o empresário está resolvendo aquelas coisas urgentes que aparecem toda hora, sabe? As broncas, as encrencas que aparecem sempre. No momento em que ele está fazendo essas coisas ali, ele está apagando os incêndios. Ele está deixando de trabalhar, por exemplo, nas coisas que são mais importantes da empresa e trabalhando, atuando nas questões mais emergenciais mesmo, os incêndios que a empresa tem. Legal. E você poderia dar algum exemplo, né, de questões urgentes, assim, que acontecem, importantes? Um incêndio, né, uma questão urgente, que é um incêndio, né, que acontece com a empresa, são aquelas questões mais emergenciais mesmo, sabe? Que ele tem que resolver ali ou a coisa pode, se ele não, se ele se descuidar, a coisa pode complicar, né? Imagina que você está, não sei se você cozinha, né, mas imagina que você está no fogão, cozinhando, isso acontece comigo, às vezes eu vou lá até esquentar uma água, aquele pano que a gente usa para enxugar os pratos, às vezes eu vou esquentar ali uma panela d'água para fazer um café, e estou com um pano aqui no braço e aí o pano pega fogo, já na primeira vez que acontece ali. E você tem que balançar ali o pano, né, para poder ele apagar e isso seria uma situação de você apagar um incêndio, né? Se você não fizer isso, a coisa pode complicar. Quando a gente pensa numa empresa, um incêndio seria você, por exemplo, um funcionário seu fez algo muito errado, né? Ele atendeu muito mal um cliente, por isso você perdeu um cliente, o funcionário fez, destratou um colega e ele já vem se comportando assim há algum tempo e aí você precisa mandar ele embora, porque se ele continua com você, ele vai só complicar a sua vida cada vez mais. Isso seria apagar um incêndio, né? Então, tudo aquilo que tem mais a ver com uma atividade emergencial mesmo, atividade emergencial, que eu acho que foi o que você me perguntou, né? Você me perguntou também qual seria a diferença entre uma atividade emergencial e uma atividade prioritária? A atividade emergencial, Sábia, é aquela que tem um efeito de curto prazo. Ela dá menos trabalho para resolver, mas ela não tem um efeito de longo prazo, ela resolve um problema ali mais imediato. Uma ação de longo prazo, que seria uma ação de maior prioridade, mais importante, não emergencial, mas importante, é aquela que vai dar mais trabalho, que precisa ser mais bem pensada, mas que vai causar um efeito de longo prazo. Então, nesse exemplo que eu dei do funcionário, lembra que eu falei que demitir um funcionário ali que está fazendo alguma coisa muito errada, é uma coisa mais emergencial. Quando a gente pensa em funcionário, uma atividade mais importante que vai ter efeito de longo prazo, seria você estruturar bem o seu processo de seleção de funcionários, de treinamento, para você evitar ter que apagar o incêndio quando o funcionário fala alguma coisa errada. Não sei se ficou claro isso, né? É, quando a gente fala incêndio, a gente já liga o sinal de alerta, que realmente é uma coisa emergencial, tem que tomar cuidado aí. Mas, se está, acontece, se uma coisa está pegando fogo, é preciso mesmo apagar esse incêndio ou tem alguma outra coisa diferente que dá para fazer? É uma boa pergunta essa. Sim, sim. Se o incêndio já começou, se está pegando fogo, mesmo, volto ao exemplo do pano de prato que eu falei, se o pano de prato está pegando fogo, não tem jeito. Então, se o incêndio já começou na empresa de alguma forma, se você tem um problema emergencial que tem que ser tratado, você tem que resolver. Não tem jeito. Imagine uma empresa que acorda do dia para a noite sem dinheiro em caixa, que começa a enfrentar uma situação financeira mais séria ali no dia a dia, ela tem que resolver aquilo. Porque se ela não resolver aquela situação financeira séria, a empresa daqui a pouco não tem mais dinheiro para operar. Ela tem que sair correndo com um banco para tomar um empréstimo. Então, ela tem que apagar esse incêndio que é a falta de dinheiro em caixa. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa pensar em ações que vão tornar a empresa sólida financeiramente. Ações mais importantes, mais emergenciais. voltando ao exemplo que você falou lá da floresta no início, olha, você está pegando fogo na floresta, você tem que apagar aquele incêndio que está ali, porque se o fogo se alastrar, aí toma conta da floresta toda. Tivemos um incêndio agora grande no Furo Pantanal que teve uma proporção que ninguém imaginava. porém, se nós pensarmos a longo prazo, a gente tem que resolver questões ligadas ao clima, ligadas ao desmatamento das florestas, que estão fazendo com que os incêndios aconteçam cada vez mais, que seria aí uma ação de mais longo prazo, certo? Mas, quando o incêndio está, quando a coisa está apagando fogo, você tem que resolver. Entendi. Não adianta você apagar só o incêndio, né, e não descobrir a causa, né, porque ele pode acontecer de novo, né? E também tem que apagar direito, né, senão deixar uma faísca ali e o incêndio volta a acontecer de novo, né? E esse problema dos incêndios, ele acontece apenas em uma pequena empresa? Ele é mais frequente em uma pequena empresa. Quando a gente fala de apagar incêndio, essa situação, né, que nós estamos descrevendo agora, que é uma situação de apagar incêndio e o empresário atuar a maior parte do tempo dele em questões emergenciais do que em questões mais importantes para a empresa, é uma característica maior de realmente de uma pequena e média empresa. Não quer dizer que não aconteça com a grande empresa, temos um caso recente aí, né, que foi o apagão do Facebook, que está todo mundo falando, né, durante várias horas, nós tivemos o Facebook fora do ar, o Instagram fora do ar, o WhatsApp fora do ar, foi uma coisa mesmo que ninguém esperava, né, durante tanto tempo, um incêndio como esse, que foi um incêndio, né, concorda? Sim, então acontece também com a grande empresa, mas é bem menos frequente do que com a pequena empresa. O que é que é mais frequente numa pequena empresa? Quais são os motivos, né, para isso acontecer? Veja, é aquilo que a gente fala aqui o tempo todo, Sara, os incêndios acontecem mais numa pequena empresa porque o empresário, ele não tem uma preparação muito grande como gestor, ele não administra o negócio como ele deveria e aí eu já adianto aqui que uma das maiores armas, talvez a maior arma que a gente tenha, o maior recurso que o empresário tem para que ele não precise ficar pagando incêndio o tempo todo e ele trabalhe mais nas questões importantes da empresa menos nas questões emergenciais é ele gerenciar bem o negócio. Quando ele gerencia bem a empresa, ele vai perceber que ele vai, agora, dali para frente, ele vai precisar pagar menos incêndio, sabe? Então, é por isso que acontece mais uma pequena empresa porque o empresário, ele não tem um preparo para muito grande para administrar o negócio como tem um grande empresário e é por isso que um grande empresário isso acontece mesmo. Imaginem, uma grande empresa se ficasse acontecendo incêndio o tempo inteiro, seria um caos, porque a empresa é muito grande, então, então é isso, a razão é essa daí. Imagina, né, se essa questão do que aconteceu do Facebook acontecesse toda semana, não teria como, não teria como funcionar mesmo, né? E esse problema dos incêndios, eles afetam a lucratividade do negócio também? É uma questão que influencia? Ah, diretamente, diretamente, afetam diretamente a lucratividade da empresa, porque a gente pode responder essa pergunta para deixar mais claro, quer dizer, essa situação do empresário viver a padrinha de incêndio, ele afeta a lucratividade da empresa, eu diria de duas maneiras, né? Para quem está nos ouvindo aí, empresário, empresária, até pega um papel, eu até gosto sempre de pedir para o empresário pegar um papel, né, para anotar, porque isso é muito importante, ele afeta primeiro de uma maneira direta ali, né? Muito direta, porque uma casa que pega fogo, você tem que reconstruir a casa, e aí tem um custo ali, né? Tem um prejuízo relativo à casa que você tem que reconstruir ela como um todo, é muito objetivo isso que eu estou falando. Pensando agora numa empresa, se uma empresa perde os clientes dela por um incêndio que houve, né, ela perde os clientes, ela tem um prejuízo ali imediato de receita, e essa receita que ela perdeu vai afetar o lucro. Então, é óbvio, né, é evidente isso que eu estou acabando de dizer. O incêndio tem uma relação direta ali de perda, sabe, de prejuízo, que sua pergunta foi em relação à lucratividade. Mas tem também uma relação indireta, que é a seguinte, quando o empresário não está atuando naquilo que é mais importante, ele só está pagando incêndio, ele não está ali realizando ações que vão fazer a empresa ter mais solidez no futuro, vão fazer ela crescer e ter mais, adivinha, lucro no futuro. Ou seja, o empresário tem que pensar em ações que, além de evitar com que ele peca clientes, vão fazer com que ele atraia mais clientes. Ações de longo prazo, por exemplo, poderíamos pensar, que o empresário pode estar dizendo, legal, mas me dá um exemplo. Bom, legal, uma ação de longo prazo seria o empresário implantar um projeto de marketing digital, de vendas ativas para que ele atraia novos clientes, percebe? Então, além de ele não perder, melhorando ali o processo de atendimento do cliente, pensando em uma ação de longo prazo, ele também vai atrair mais clientes. Isso aqui é uma relação, nesse caso, indireta, que ela é mais invisível, o empresário não vê ela como um incêndio que está ali, você está vendo que pegou fogo e não tem jeito. E aí, sabe, uma coisa importante falar é a seguinte, que uma pequena empresa, você me perguntou, na pergunta anterior, você me fez essa pergunta, uma pequena empresa, uma pequena empresa ela é menos resistente à questão dos incêndios do que uma grande empresa. Está aí, né? O Facebook ficou fora do ar durante algumas horas, disseram que ele perdeu alguns bilhões, mas isso não vai fazer nem cóssega, né? no Zuckerberg, porque a empresa é muito grande, ela tem força para uma coisa como essa. Uma pequena empresa, ela pode desaparecer do mapa se o incêndio for muito grande. A gente tem vários casos assim. Tem um caso que você deve conhecer, você sabe, deve conhecer e os empresários talvez recorressem, que foi aí um caso de uma cervejaria em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que tinha lá, envelenou algumas pessoas, algumas pessoas vieram até a falecer e a empresa até onde eu sei ou ela faliu ou ela está com muita dificuldade para se reerguer. Então, quando o incêndio pega uma pequena empresa, uma crise também, ela pode ser uma coisa devastadora. É preciso redobrar mesmo a atenção do pequeno empresário que está nos ouvindo nessa questão, sabe? É, com certeza. E é isso que você falou, uma grande empresa acho que tem muito mais estrutura e por saber mais sobre gestão, consegue se recuperar de um incêndio mais fácil, né? Uma pequena empresa basta, assim, né? Talvez um único incêndio para acabar com o negócio, né? Por isso que o empresário precisa tomar tanto cuidado com isso, né? E fazer essas questões assim a longo prazo, né? Pensar a longo prazo também, né? E tem algum outro efeito negativo que você pode falar sobre um incêndio numa empresa, né? Como ele afeta uma empresa? Ele afeta diretamente a vida pessoal do empresário, quer dizer, vamos pensar aqui juntos, quando o empresário lida com a situação de incêndio na empresa de maneira frequente, ele está o tempo todo apagando incêndio, né? Vamos imaginar um cenário como esse, um empresário fecha os olhos aí e se imagina apagando incêndio na empresa o tempo todo, incêndios de uma maneira geral, né? Uma máquina que quebra, um cliente que reclama, um funcionário que vai embora, e por aí vai. Ele vai gastar muita energia com isso, vai passar muito mais tempo na empresa apagando incêndio do que ele precisaria passar se a empresa rodasse de maneira mais certinha, né? E aí, quando ele chega em casa, ele está esgotado fisicamente, está esgotado mentalmente, ele vai chegar em casa mais cedo e aí isso vai afetar também a vida dele pessoal, né? Eu acho que é muito evidente que quem está nos ouvindo passa por uma situação como essa já percebeu, já está dizendo isso mesmo, o que acontece? Então, afeta Sarah negativamente a vida pessoal dele. E você, na sua história, eu fiquei curiosa, você já passou por muitos incêndios, né? Você precisou apagar muitos incêndios na sua vida como empresário? Veja, é interessante essa sua pergunta porque na minha vida como empresário, eu vou explicar isso aqui agora, eu sempre apaguei grandes incêndios. Na minha vida nunca, não é nunca, mas era mais frequente acontecer na minha história como empresário, mesmo quando eu era executivo, apagar grandes incêndios, porque eu atuava com grandes empresas, eu prestava serviço para grandes empresas e para bancos, e quando você presta serviço para grandes empresas e para bancos, há uma tendência que os incêndios sejam maiores do que os pequenos incêndios. Mas, Alta Gerardo, por que você não apagava pequenos incêndios? Porque a minha empresa, a minha primeira empresa era uma empresa de tecnologia. Eu sempre fui uma pessoa relativamente organizada, nem sabe, gostava dessas coisas. Eu acho que era um traço meu, meu perfil mesmo. Um traço meu, e eu sempre gostei das coisas mais arrumadas, tudo mais planejado. Claro que não era assim quando eu comecei, mas eu fui me desenvolvendo como gestor e fui organizando a casa cada vez mais. E aí eu não tinha muito, não que eu não tivesse, mas eu não lembro, assim, se você me perguntar, grandes incêndios dentro da minha empresa, mas eu tinha incêndios fora, que era o seguinte, eu trabalhava com projetos de software, quer dizer, eu desenvolvia software ou fazia entregas para grandes empresas de software. E software, quer dizer, eu tenho formação em ciência da computação e meu negócio era esse, implantar software na casa do cliente. Bom, e era muito difícil se a gente medir ali o tempo para que o software ficasse pronto, porque isso não é uma ciência exata, sabe? Quem trabalha nessa área vai entender melhor do que quem não trabalha na área, mas mesmo um empresário, por exemplo, um empresário que trabalha com construção civil, às vezes ele faz um projeto e não sai exatamente. Você que é pronto, você é um bom exemplo também, você é Sara, a gente usa muito os seus exemplos aqui, projeto de arquitetura, às vezes não sai exatamente como o cliente queria, você precisa voltar para casa e fazer de novo, e em software isso é muito comum. Então, às vezes a gente atrasava os projetos, dava um prazo para o cliente, mas não calculava direito o tempo e aí atrasava e aí quando atrasava o cliente ficava louco da vida e eram grandes projetos, alguns projetos acima de milhão de reais e aí quando você atrasa um projeto, começa a ter uma crise para você lidar com o cliente. Alguns projetos de software que a gente entregava também tinha uma legislação, alguns reguladores ali que mudavam as regras do jogo o tempo todo, então eu tinha um cenário que era muito propício a pagar incêndio, sabe? Também acontecia, estava no meio de um projeto ali para entregar para um cliente, aí o melhor funcionário que eu tinha, o funcionário que estava cuidando daquele projeto saia ali, embora ia trabalhar outra empresa no meio do projeto, aí você tinha que correr lá para pagar aquele incêndio, então eu passei muita, eu apaguei muito incêndio, esse tipo de incêndio eu apaguei muito ao longo da minha história, né? E apaguei também, enquanto eu falava isso, eu me lembrei aqui de um outro grande incêndio que eu apaguei na minha vida que foi uma crise financeira que eu tive muito séria seis anos, sete anos depois de eu ter aberto a minha primeira empresa e essa crise financeira, ela, uma crise financeira, ela causa um monte de incêndios secundários, né? A crise financeira é o incêndio principal, mas ela causa um monte de outros pequenos incêndios, você pede funcionário, você pode atrasar uma folha de pagamento, né? Você não faz os investimentos que você deveria fazer na sua empresa porque não tem dinheiro, isso afeta também a sua vida pessoal, né? Porque você não tem, você não consegue dar o conforto para a sua família que você dava antes, você tem que resolver o problema financeiro da empresa, então isso também foi um grande incêndio que eu apaguei e só consegui apagar esse incêndio porque eu tinha uma habilidade ali com gestão financeira, sabe? Senão eu teria tido uma dificuldade maior. Então eu acho que minha vida, né? Minha jornada, eu não despoio, eu só pergunto, foi ser pautada por apagar incêndios maiores, eu acho que até fui desenvolvendo essa habilidade ao longo do tempo, mas não é uma habilidade boa não, né? E essa empresa nova que eu abri, que é a empresa que você atua, que você trabalha, ela é uma empresa que tem muito pouco incêndio, né? Você percebe isso? A gente hoje quase que não tem grandes incêndios, tem um incêndio assim quando o Facebook sai do ar, aí isso sobra para a gente, sobra para todo mundo que trabalha com marca digital, mas a gente não tem, né, Sara, assim, grandes incêndios, você pode até falar por mim agora um pouco, se você percebe que a nossa empresa tem, o que você acha em relação a isso? Eu também acho que não, assim, eu acho que talvez a sua experiência também, né, como você falou, né, você já passou tanto por situações que você teve que aprender a lidar com incêndios que você, acho que por essa experiência e por a gente também, já falamos aqui, né, que a gestão é uma das coisas que mais estruturam a empresa para que isso não aconteça, né, então, por a gente ter essa base, né, muito bem fortalecida, eu acho que quando acontece incêndio, realmente, assim, é uma coisa exterior, né, que não deixa de ser também um problema, mas, no geral, não acontece muito mesmo, né, a gente já entendeu, eu acho, né, assim, a importância, né, de apagar os incêndios e como é fundamental isso, assim, né, e agora eu queria que você, assim, se você pudesse explicar qual o maior ganho para uma empresa, né, para um empresário, quando ele não precisa mais apagar incêndio, né, quando ele age de tal forma, né, que os incêndios param de acontecer na empresa, né, qual o maior benefício, assim? mole, são vários benefícios, como você disse, nós já falamos de alguns benefícios, mas eu diria que um dos maiores benefícios que o empresário tem quando ele para de apagar incêndio, ele assumiu o comando da empresa, o controle da empresa, porque na hora que ele está apagando incêndio, ele não está controlando nada, ele só está controlando os incêndios, ele não está controlando, eu diria, o destino da empresa, a direção da empresa, sabe, são os incêndios que estão controlando ele, ele chega na empresa e ele tem que apagar aquele incêndio, ele não tem, você até me perguntou isso com o incêndio, ele não tem muita opção, ele tem que ir lá apagar aquele incêndio, então eu diria que, né, que o maior benefício, talvez, seja esse benefício de ele passar a comandar a empresa na medida que ele não está mais apagando os incêndios, agora ele vai fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele quer não, né, aquilo que a empresa precisa que seja feita para que ela tenha sucesso no futuro, né, eu sempre, eu sempre fico pensando assim, não sei se já aconteceu com você, empresário ou empresária, está resolvido, mas comigo, nos incêndios, já aconteceu mais de uma vez, imagina, imagina o seguinte cenário, imagine que você com aquela boa fé dessa querendo melhorar a sua empresa, dessa querendo ter mais lucros, você decidiu que nesse mês, aliás, nesse mês não, nessa semana você vai ligar para todos os seus clientes, ou se não der para ligar para todos os seus clientes, para a maioria deles, para os maiores clientes, para fazer uma pesquisa ali de satisfação deles, para saber como é que eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa a mais, né, para tentar vender mais para esses clientes, para pedir para eles indicarem você para outros clientes, sei lá, você vai fazer um trabalho ali de aproximação que talvez você não tenha, não tenha, não venha fazendo com seus clientes, não é uma coisa bacana, é uma coisa super importante, não é urgente isso, ela é importante, aí você diz o seguinte, bom, amanhã eu vou chegar na minha empresa, vai ser intenção na cabeça, às sete horas da manhã, vou chegar, vou me arrumar, vou tomar um café, em oito horas eu vou começar a ligar para os clientes, aí você chega na empresa sete horas da manhã, quando você entra, o seu colaborador lá que cuida de financeiro já está com a mão na cabeça, com a hora regalada, dizendo ao Tanderaldo, é o seguinte, aquele cliente que é o maior que a empresa tem, ligou dizendo que não vai pagar mais, não vai pagar, não vai pagar mais as faturas, mas por que não vai pagar as faturas? Porque a gente atrasou lá o projeto com ele, ele está danado da vida, ele disse que não vai pagar mais, enquanto a gente não regulariza aquela situação, bom, mas esse é o maior cliente que a empresa tem, se ele não pagar, e era para ele pagar hoje, vai ser um caos, não vou ter dinheiro para, sabe aquele cliente grandão que você tem, que faz diferença quando ele não paga, e aí você vai ter que fazer o que é de linha? Apagar esse incêndio. Todo o seu planejamento agora foi por água baixa, agora vai ter que ligar para aquele cliente, tentar convencer ele para ele pagar, se ele disser que não vai pagar, você vai ter que ir no banco, talvez tomar um empréstimo, vai designar os melhores colaboradores para atender aquele cliente, então você vai passar, provavelmente, viu Sara, grande parte do dia, que já aconteceu comigo naqueles incêndios que eu apagava, para resolver essa única situação, e aquele plano que você tinha para ligar para os seus clientes, olha, vai para o espaço, aí você diz, ok, bacana, tranquilo, ok, resolvi isso, foi para casa, o cliente falou que vai pagar, mas amanhã, 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 eu vou ligar para os clientes, quando você chega na empresa no outro dia de manhã, de novo cedinho, aí tem outro coordenador seu, funcionário seu, que diz, olha, o melhor funcionário que a gente tinha naquele projeto do cliente que você designou, vai sair da empresa, quer dizer, vai sair hoje, inclusive, aí você vai ter que apagar o outro incêndio, que é resolver o problema de mão de obra que você está em determinado projeto, percebe? Como os incêndios, eles vão surgindo o tempo todo, e todo o seu planejamento vai por água baixa. Aí, vou lhe perguntar agora, passaram dois dias, passaram-se dois dias, certo? Porque ele tinha o empresário, tinha planejado ligar para os clientes para fazer uma pesquisa, ele não fez nada disso, ele perdeu dois dias em relação a essa atividade, e quem, ele comandou alguma coisa na empresa, me conte aí, o que você acha? Não, acho que é tipo assim, ficou paralisado, olha o tempo que ele perdeu, só essa única coisa que ele precisava fazer, ele não conseguiu. Pois é, então, essa, por isso que quando você me perguntou, para mim, esse é um dos maiores benefícios, quando você, não, quando você para de apagar os incêndios, ou quando os incêndios são raros, você assume o comando da empresa, e quando você assume o comando da empresa, é outra coisa na sua vida, você, quando assume o comando da empresa, você vai, se preparar para atuar naquilo que é mais importante, e atuar menos naquilo que é mais emergencial, e sua vida muda completamente, como nós explicamos aqui, não foi? Inicialmente, a diferença que faz quando você passa a atuar no importante, você assume o comando, gerencia o seu negócio, é gritante, a sua vida muda, né? E é isso que você falou também, né? Quando um incêndio acontece, pode ir se alastrando cada vez mais, né? Se você não soluciona, né? E tem algum outro benefício que você poderia comentar, assim, adicional, que quando você não precisa mais apagar incêndios, né? Quais são, assim, outro benefício para a empresa, assim? Talvez até você já tenha me perguntado isso como uma coisa ruim, acho que você me perguntou em algum momento, mas é assim, a vida do empresário pessoal e a vida da empresa, estamos falando aqui com pequeno e médio empresário, não é isso? Tem uma pequena empresa, ele depende daquela empresa que ele tem para dar o conforto que a família dele precisa, para dar o sustento que a família dele precisa, então essas coisas estão muito interligadas, vida pessoal com a vida dele dentro da empresa, ou seja, quando o empresário não tem comando sobre a empresa, é como se ele perdesse parte do comando também que ele teria com a família, sabe? Porque uma coisa puxa a outra, está tudo muito interligado. Quando ele passa a comandar a empresa, ele agora passa a ter mais tempo e conforto com a família, então a vida dele também melhora, você está perguntando sobre benefício, então tem um benefício direto ali na qualidade de vida dele, no tempo, seja, Sara, no tempo cronológico, o tempo, a gente chama cronológico, acho, tempo mesmo, objetivo, e seja um tempo de qualidade de vida mesmo, um tempo mais saudável com ele e com a vida dele, então a mudança é radical. Quando eu tive aquela crise financeira na minha empresa, lá, isso comprometeu muito ali naquele momento a minha qualidade de vida, porque eu, que me afetava muito em casa, ocorre e vai, né? Sim, com certeza, né? Quando você tem incêndios para apagar, é isso que você falou, você perder muito tempo tentando apagar esses incêndios, né? Você, quando você consegue, né, realmente acabar com, com, né, com isso de uma maneira geral, né, assim, para que isso não aconteça mais, você consegue, além de ter mais tempo real, porque você não tem mais aquele tempo gasto tentando apagar lá os incêndios da empresa, você também, você fica menos cansado, né, porque deve ser muito exaustivo você ter que ficar apagando o incêndio toda hora, então, o tempo que você, pouco tempo que você tem para estar com a sua família, né, você ainda está cansado, né, também é outro benefício gigante, né, quando você não precisa mais ter que ficar lá apagando os incêndios da empresa, né, e eu queria lembrar o empresário também que está nos assistindo para se inscrever, deixar o like, deixar o comentário, compartilhar esse conteúdo com outros empresários, né, se você sabe de algum empresário, colega seu que já passou por algum problema grande na empresa, né, que fica tentando apagar incêndio toda hora, compartilha esse conteúdo, né, para ajudar ele, ajudar outras pessoas também, e deixa aí o seu comentário sobre o que acontece na sua empresa, né, se tem muito incêndio também, e se você está tirando proveito aqui desse conteúdo para que isso não aconteça mais, né, e agora eu queria saber o que é que o empresário precisa fazer, Alteberaldo, para deixar de ficar apagando incêndio, né, para acabar com isso de uma vez, assim. Olha, é aquele básico que nós falamos aqui, que é, ele precisa administrar o negócio dele bem, é a gestão, né, que é o recurso mais eficaz que ele tem na mão dele, se não está na mão dele hoje, porque ele não está conseguindo fazer isso, porque não sabe como fazer a gestão da empresa, porque ele está muito envolvido na operação, ele precisa resolver esse problema e assumir o comando da empresa, administrando o negócio dele da maneira adequada, então é através da gestão, sabe, que ele vai conseguir fazer com que os incêndios apareçam pouco e apareçam cada vez menos e que ele possa atuar nas questões importantes da empresa, e poderíamos falar aqui em alguns pilares da gestão que vão diretamente, digamos, minimizar o problema dos incêndios, que são as pessoas, né, ele tem que ter colaboradores bem qualificados, bem selecionados, treinados, motivados, né, avaliados periodicamente, uma equipe boa mesmo, porque quando você tem uma equipe boa, menos incêndios vão surgir, grande parte dos incêndios são causados por falhas que os colaboradores cometem dentro da empresa, ou falhas internas, né, ou falhas que ele comete junto a um determinado cliente, um funcionário que não quebra uma máquina porque ele não sabe usar aquela máquina adequadamente, ele vai causar um monte de problema, pode parar a produção da empresa, pode, vai dar prejuízo, né, que vai causar, vai quebrar a máquina, ou quando ele distrata um cliente porque não sabe atender o cliente adequadamente, dá uma instrução errada, percebe isso, traz um monte de problema, então, um dos pilares é ele ter uma equipe boa, uma equipe capaz, que inclusive vai ajudar ele a sair do operacional, isso é o pilar, a gente tem o pilar dos processos, tudo aquilo que a empresa faz no dia a dia, deveria estar documentado, o empresário precisaria melhorar os processos o tempo inteiro, para que os incêndios sujam menos, se eu sei já que tem um determinado processo, toda vez que eu erro ali, eu atiço fogo ali, na mata, como você usou, por que eu vou deixar alguém fazer isso o tempo todo, se eu sei que quando eu boto o pano aqui e vou esquentar o café, no meu processo de esquentar o café, eu boto o pano aqui, eu tiro o pano agora, vou deixar o pano fora e vou esquentar o café, esquentar o café não, porque não é bom esquentar café, não se deve requentar café, ou é chá, não, café você pode esquentar, o caché é que você não pode, você tira o pano lá e não vai mais cometer aquele erro, então você tem que melhorar os processos da empresa, é o outro pilar, planejamento, tem que planejar as coisas que você vai fazer no dia a dia, o outro pilar, vamos falar do quarto pilar, vamos falar do quarto pilar, você tem que ter controle financeiro na sua empresa, você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que saber se você está dando lucro ou não do seu negócio, calcular a sua lucratividade, ou seja, tem gestão, gestão da empresa como um todo, tem que vender de maneira lucrativa, quando você faz isso, você, como é por aí, simplificando, é você administrar bem o seu negócio. Ótimo, muito bom, e será que ainda tem mais alguma outra coisa que o empresário possa fazer, para evitar esses, evitar que esses incêndios se espalhem pelo negócio? Olha, tem uma coisa aqui que a gente não pode deixar de falar, sabe, que é meio estranho, pode ser meio estranho o que eu vou dizer aqui agora, vai fazer sentido para alguns empresários, empresários podem não fazer sentido para eles, para todos, pode até causar um certo aborrecimento, mas vamos falar, a gente está aqui para falar a verdade, a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não é isso? Estamos aqui para ajudar o empresário, então é o seguinte, o empresário, ele deveria também dar um jeito de apagar os incêndios que acontecem na vida pessoal dele, agora eu estou saindo da empresa, eu entrei na vida pessoal do empresário, saí da empresa, entrei lá na casa dele, por isso que eu falei que pode causar algum aborrecimento, e eu estou dizendo para o empresário é o seguinte, conta uma forma também de você ter menos incêndio na sua vida pessoal, sabe, porque parece que tem empresário, Sara, que vive apagando incêndio na vida pessoal, quando tem um problema lá com o tio dele, com o sobrinho dele, com a cunhada, com o irmão, ligam para quem? Só ligam para ele, para ele resolver aquele problema, não sei se conhece empresário assim, gente assim, mas é, sabe, parece que ele meio que o guardião da família, e aí tudo sobra para ele, então, ele precisa dar um jeito de parar de apagar esses incêndios na vida pessoal, resolver essas questões, vamos dizer, gerenciar melhor a família dele, seja família direta, seja as famílias indiretas, para que isso não comprometa a vida dele como empresário, faz sentido, não é? Porque se ele, agora, está na empresa, está lá na empresa, aí tem que sair da empresa para resolver o problema pessoal, está na empresa, ligam para ele, que fulano de tal, o cunhado dele, está devendo no banco, e se ele não resolver, ele, viu, o dono da empresa, não resolver o problema do cunhado dele, vão tomar a casa do cunhado, o que ele tem a ver com isso? Porque a irmã dele para a casa, mas o que ele tem a ver com isso? Ele tem que cuidar da empresa dele, né? Posso estar sendo muito seco aqui, muito direto, esse recado, mas eu observo, e eu digo isso para os nossos alunos, eu digo isso, ó, você tem uma empresa, você já tem a sua família direta, você tem uma empresa, que é uma outra família, que você tem que cuidar, e se você ficar o tempo todo colocando energia para resolver problemas pessoais que surgem na sua vida, você não vai cuidar da sua empresa como você deveria, então, tem que apagar esses incêndios também lá na vida pessoal dele, sabe? Percebe? É isso aí, senão não vai conseguir. Senão um impacta no outro, né? E aí, incêndio para todo lado, e ainda não consegue, né, ter uma vida legal, legal, né, que é isso que eu acho que todo mundo busca, né, ter um equilíbrio. Então, tem que estar tudo bem organizado, sem incêndio, né, em nenhum lado da vida, né, nem pessoal, nem da empresa. Altaderaldo, e tem algum momento que o empresário precisa se preocupar mais com isso, né, em evitar incêndio? Existe algum momento mais crítico na empresa que ele deve prestar mais atenção? Sem dúvida que tem, tem um momento ali que quando a empresa começa a crescer, e se a empresa começa a crescer e ele não está administrando o meu negócio, provavelmente vão surgir incêndios, e ele precisa se prevenir, né, ouvir esse podcast aqui e se prevenir, não deixar que isso aconteça. Enquanto ele é pequenininho, sabe, bem pequeno ele, mas um funcionário, alguns incêndios vão surgir, mas é mais fácil, né, apagar aqueles incêndios que estão lá. Não é mais fácil controlar o incêndio no seu jardim? O jardim é fácil, agora vai para a mata, vai para uma fazenda que você tem, aí é mais difícil você controlar. E aí também, esse é o momento quando a empresa começa a crescer, e outro momento é quando começam surgir incêndios. Se está começando a surgir muito incêndio da sua empresa, pare, observe o que está acontecendo, e aí, administre o seu negócio de maneira que os incêndios não se repliquem, não aumentem, né, então, é isso aí. Um bom sinal é esse, né, quando um incêndio está acontecendo demais é porque, né, tem que prestar atenção, né, porque não é normal, né, a gente não pode normalizar isso, né, Otaderaldo, onde é que os pequenos mais empresários mais erram quando eles lidam com incêndios, né, ou quando eles não sabem lidar com incêndios que surgem na empresa? Legal, você acabou de responder, não sei se você percebeu, mas acabou de responder, né, você disse assim, o empresário não pode normalizar isso, quer dizer, não pode considerar isso normal, então esse é o maior erro, quer dizer, quando ele passa a considerar que os incêndios são algo normal na vida dele, que faz parte da vida de um empresário, de um pequenininho empresário, é aí que é o maior risco, o maior erro, né, que ele tem, ele precisa considerar que o incêndio é algo ruim, que não é normal, não é normal, uma mata pega fogo, é normal? Não, né, quer dizer, quer dizer, em algumas, existem uns incêndios causados pela própria natureza, né, que renovam a mata, esses incêndios são normais, a gente, até eu falo isso no meu livro, que quando você tem uma empresa, você precisa causar alguns desequilíbrios, de vez em quando, para que ela acorda, se a empresa está muito certinha também, tem alguma coisa ali que você precisa dar uma chacoalhada nela, é como se você acendesse ali um fogo, sabe, a empresa está toda bonitinha, tudo caminhando maravilhoso, todo mundo feliz, aí você vai lá, toca-fogo, para as pessoas acordarem e apagarem aquele incêndio e desenvolverem a capacidade de apagar incêndio, que é o que acontece numa floresta, mas é uma situação controlada, vamos chamar assim, você próprio acende os incêndios, né, é o raio que cai na mata e ele cai periodicamente, dependendo das tempestades que acontecem naquela mata, e não os incêndios quando alguém joga uma ponta de cigarro, né, ou quando aqueles que estão sendo causados pela... porque está muito seco o clima e por aí vai, então, o maior erro é você pensar, achar que isso é normal e que a vida é assim mesmo, daqui a pouco você vai pegar fogo na empresa toda, né? Se achar que é normal, né, vai terminar o negócio todo pegando fogo e não tem mais solução, né, por isso que tem que se prevenir também, né? E teve alguma história, assim, que você poderia contar pra gente, de algum empresário, algum aluno do Método Gestão 365, alguma história mesmo de um empresário que mudou a vida nesse sentido, assim, de que não sabia como apagar incêndios, né, e aprendeu e já não acontece mais isso na empresa, você pode contar pra gente? Veja, quando os empresários entram no nosso programa de treinamento, quando eles se tornam alunos, grande parte deles tem algum problema ali de incêndio, de naturezas diversas, de áreas, não todos, né? Mas parte deles, parte relevante tem algum problema ali de apagar incêndio, então, assim, tem vários casos, tem um caso que me chamou muita atenção de um empresário que tem uma empresa, tem uma empresa de tecnologia e eu lembro que quando ele entrou num programa de formação, ele apagava muitos incêndios, eram muitos incêndios, desde incêndios financeiros, ali, dificuldade mesmo de levar a empresa, porque a empresa tinha ali um problema de caixa, né, de falta de dinheiro, dia a dia, até problemas de entrega de software, aqueles problemas que eu falei que eu tinha, ele também relatava problemas dessa natureza, problemas de mão de obra, de ele encontrar os funcionários que ele precisava ter a empresa dele, ele tinha um problema grave, Sarah, que era um problema de que o software dele, o produto que ele vendia, estava se desatualizando tecnologicamente ao longo do tempo e os clientes já não queriam mais esse software, ou seja, um monte de incêndio que ele precisava pagar, né, para poder a empresa dele continuar. e ele estava meio que desesperado quando ele entrou no programa, eu lembro porque que eu estou falando que ele estava desesperado, porque ele, não vou nem falar o nome dele aqui, porque eu estou dizendo que ele estava meio desesperado, mas está lá, tem uma entrevista dele lá, o empresário consegue encontrar isso fácil, e ele estava transtornado, assim, dizendo que ele tinha um problema financeiro maior, e quando eu investiguei junto com ele, a empresa tinha vários incêndios, estava acontecendo, e aí ele toma uma decisão quando ele começa, quando ele se torna aluno, e ele vai aprendendo um método, ele toma ali, ele começa a tomar decisões de, adivinha, de longo prazo, ele começa a tomar decisões importantes, e uma das decisões importantes que ele tomou, duas, foi, primeiro, ele não mais ser o programador da empresa, era ele que codificava ali, que fazia, construir os softwares que ele próprio vendia, eu lembro que quando eu disse para ele que ele tinha que sair, ele achou que era impossível, mas essa foi uma decisão que ele tomou, ele passou a administrar a empresa, saiu da operação e passou a administrar a empresa, e outra grande decisão que ele tomou, de longo prazo, foi que ele se fundiu com a empresa maior, ele fez uma fusão com a empresa maior, e aí isso, de fato, deu uma guinada enorme na vida dele, porque no final das contas, lá na frente, ele assumiu, ele se tornou o CEO, o presidente, o gênero administrador das duas empresas, ele assumiu a direção das duas empresas, que coisa bonita, coisa bacana, porque ele parou de apagar as senhas e tomou uma decisão ali, e ele relata que nessa empresa que ele está agora, a empresa maior, ele cresceu duas vezes e meia quando ele se fundiu com essa empresa, ele não tem mais incêndio como ele tinha antes, outra vida, outra vida. ele gravou para a gente que foi uma entrevista recente, e ele está mais leve, não sei se você percebeu, está mais leve, está mais tranquilo, está mais seguro quando ele fala, muito legal ver essa história. Então é isso, Altaderaldo, eu acho que muda totalmente a vida do empresário quando ele começa, quando ele não precisa mais apagar incêndio, quando ele não precisa viver com essa angústia de ter que se preocupar com a empresa que está sempre de cabeça para baixo, isso afeta diretamente, tanto na evolução da empresa quanto na vida pessoal. Imagina quanto tempo o empresário ganha de qualidade, e como a gente falou, tempo do relógio também. E é isso, eu acho que é muito, esse podcast com certeza vai ter ajudado muitos empresários nessa jornada de tornar a empresa mais bem gerenciada para que isso não aconteça, para que os incêndios não precisem mais acontecer nos negócios. E qual a sua opinião? O que você acha que muda na vida do empresário quando ele não precisa mais apagar incêndio, quando tudo fica tranquilo? Sabe, eu acho que você já fez um bom fechamento, uma boa descrição do que acontece também para o empresário. nós como seres humanos, a gente tem uma necessidade básica, sabe, como pessoa de ter controle das nossas vidas. Quando a gente perde o controle das nossas vidas, é como se a gente perdesse o chão, sabe, perdesse o horizonte, perdesse o equilíbrio, então a gente precisa ter controle da nossa vida, seja a nossa vida pessoal e o empresário, precisa ter controle da empresa, senão tem um sentimento muito negativo nele, e quando ele assume o controle do comando da vida dele e o comando da empresa, ele tem um sentimento maravilhoso, assim, gratificante, a vida dele muda, a cabeça dele muda, o sentimento de autoestima, acho que você já falou isso, não foi de autoestima, de realização, é maravilhoso, eu, assim, até estávamos falando, essa nova empresa que a gente tem, essa empresa mais recente, é uma empresa que eu sinto que a gente tem um controle muito maior do nosso destino do que outras empresas, então é bem gratificante. Muito, muito legal. e espero que você que tenha nos assistido tenha gostado desse conteúdo, que tenha ajudado vocês a não ter mais problema nenhum de incêndio na empresa, então deixe seu comentário sobre o que você achou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com outros empresários para que a gente consiga solucionar esse problema, e para que as empresas não precisem mais passar por isso, para que não tenha mais incêndio nenhum. Então é isso, atenderado, muito obrigada, e a gente se encontra no próximo podcast. Tchau. Tchau. Então, vamos lá.